Eu gosto do Kyo-ha E tico Faça parte da comunidade Deixa o like, se inscreva e fortaleça de verdade Mas se apertar o sino, te sobrou sagacidade Mas brother de Curitiba dando a letra já da verdade Vê sem crise, como um trem desgovernado A Deus pertence o destino, o resto pertence ao passado Mano e uma mina juntos na total descontração Sexta-feira é classiqueira, respetáculo, bordão Não, não, não Uns raps nerds que estão fazendo tanto sucesso Muita gente fala muito bem, muita gente fala muito mal Mas a gente tá gostando até porque une duas realidades nossas Que a gente gosta, tipo, a gente gosta de a Nines, principalmente o Leo Mas eu vejo algumas coisas junto com ele e gosto também Você falou une duas, eu achei que você ia falar unidunite Unidunite E a gente gosta de rap, então a gente tá aqui fazendo o melhor dos dois mundos É, a gente gosta de rap assim, a gente tá aprendendo sobre o rap, né? Tipo, a gente tem que aprender muita coisa ainda Mas é isso É isso, né? Beleza E aí agora a gente tá fazendo um rap do Piorra porque a gente já assistiu o Bleach junto É, Bleach eu gosto muito e sei tudo, tudo assim, né? Eu não sei tudo porque eu esqueci um pouco porque eu esqueci Faz tempo que você viu, né Isa Mas eu gosto do Quiorra E a gente procurou a rap da Inoue e não tem Por favor, sete minutos ou Enigma ou tal, faça um rap da Inoue porque ela é muito importante pra mim Obrigada A gente divulgou todos os componentes deles aqui Faz um pi É... A Inoue é o personagem que eles mais gostam, é que ela mais se identifica Ela pintava o cabelo igual da Inoue, deixava o cabelo igual da Inoue Que que bom! E... E outra coisa legal é que é o primeiro rap que a gente tá vendo do Enigma É... Da Enigma, sei lá Vamos ver, agora a gente vai ter um parâmetro pra comparar, né? Porque a gente só conhecia do outro Foi do sete Do sete Entendeu? Três, dois, um foi Música 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 Ah, deve ser de algum fã do canal, porque tem ali o Instagram E o Zodin Não, deve ser do cara que faz a arte pro vídeo Será? Música A gente não sabe quem que faz Música 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 Essa é a parte que ele fala sobre sentimento. Se eu abrir o seu coração, o seu peito ou a sua cabeça, eu saberei o que é um sentimento? Ele não sente nada, ele não sente, ele é uma pessoa apática, né? Nossa, velho, que da hora, mano. Caraca! Se eu rasgar o seu peito, eu partir o seu crânio, eu verei. Acho que não, por isso isso tudo não passa de ilusão. Quarto, espada, de mídico não vai passar. Não muda em nada, o fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar. Aquilo que eu posso ver, é o que eu posso acreditar. É a parte que ele mata o Ítico, né? Ele mata o Ítico e é de noite. Transformar. Vou te mostrar o desespero. Então é melhor que corra. Veja sua vida sendo arrancada. Tente de um que honra. Se surto, preciso forçar uma luta séria. Destruo sua confiança quando o russo rumo ao zero. Se gaba por ao menos conseguir me acompanhar. Tente rumo e lão de vezes, mas de mim não vai passar. Se eu libero, me afirma o pato. Não vou ficação. Não me ganha nem usando a roloficação. Sobre o teto de lastrante, seu reset, só agradeça. Renonça se seu Getsuga perder a sua cabeça. A morte do antigo que honra, traça preocupação. Essas negras cortando o céu, atinjo a ressurreição. Máscara quebrada, só preciso de um tapa. Eu te mostro o desespero, veja minha segunda etapa. De todo o seu poder, que eu posso dissipar. Veja nossa diferença, não podem nos comparar. Ainda não entende, só força é fraca. Só chance é zero. Não existe gente, a obscuridade do que rei zero. Rápido não, aos pés dos olhos nunca chegarão. Sua persistência na luta, relém da minha compreensão. A cada evolução minha aparência se transforma. O único arranca terão uma segunda forma. Aumenta o meu poder, sua resistência só der. Você ter um coração é aquilo que te enfraquece. A primeira e a segunda acabaram do mesmo jeito. Finalizo essa luta com um buraco no seu peito. Quarto, espada. De mim digo, não vai passar. Não mude em nada. O fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar. Só aquilo que eu posso ver. É o que eu posso acreditar. Segundo, etapa. A diferença eu vou te mostrar. Não mude em nada. O fato de você se transformar. Vou te mostrar o desespero. Então é melhor que corra. Veja sua vida sendo arrancada. Trante de Ukiyoha. Lente. Quarto, espada. De mim digo, não vai passar. Não mude em nada. O fato de você se transformar. O que é esse coração? Não consigo enxergar Toque no que eu posso ver, é o que eu posso acreditar Nossa, mano, eu curti muito, velho Eu curti muito e não arriscarei dizer qual canal é melhor Cara, mas é muito diferente a gente assistir um rap room que a gente já assistiu, né? Que a gente conhece, é muito diferente É diferente E eu acho que, tipo, esse meio que joga mais coisas que se você não conhecesse Fica difícil É, porque tem esses termos do anime, né? É, ele fala de segunda etapa, do Resurrection, do Zahanker É, essas coisas Mas muito legal, gostei Gostei tanto da animação, da montagem que eles fizeram, quanto da música Achei bem legal, né? Muito bem feito Bem envolvente também, né? Muito bem feito É difícil, eu não quero falar, tipo, qual que é melhor Mas eu acho que o visual é... Tipo, te pega Pega um pouco mais, eu acho O visual Mas eu acho que também é porque é anime que a gente já assistiu É, pode ser por isso também, né? Senão a gente ficaria totalmente perdido Sim Nossa, mas curti muito, mano Curti muito O Nasus A orelhinha dele O Nasus Eu sou o Nasus Vocês conhecem o Nasus? É esse aqui, ó Muito legal Ai, caramba Curti É isso então, gente Nossa senhora, sem comentários A história do Kyoho é um dos melhores, né? O personagem do Kyoho é um dos melhores mesmo Muito bom Porque esse negócio de sentimento dele pega muito no anime, velho Ainda mais porque ele que cuida da Inoue Que é a pessoa mais sentimental do anime É Aí fica esse contraponto É, são totalmente opostos, né? A Inoue e ele Sim, sim Muito louco Curti Nossa, da hora, da hora Vamos ver mais do Enigo Vamos, vamos ver mais Agora vamos ficar na dúvida Quando a gente procurar que canal que a gente vai ver É Porque tem uns que são iguais Tem o mesmo rap Fala aí embaixo Quais que são os melhores É E se você quiser pedir mais rap de anime pra gente Se tiver algum pra indicar Comenta aqui também Manda lá Informa Que É É Isso aí, galera Valeu Deixa o like, se inscreve E até o próximo Tchau